Gente querida, boa noite, estamos aqui, 119 dias dessa roda de conversa, artes manuais como potência afirmativa. Haja potência, haja afirmação, amanhã completamos quatro meses diariamente no ar. E em isolamento social, eu queria hoje ler, começar a ler uma tese de uma querida professora da nossa pós-graduação, artes manuais para terapias. O nome dela é Patrícia Wittmer e o nome da tese é A Trama Simbólica, um olhar da psicologia analítica de Jung sobre mãos que costuram, bordam e tecem. Eu separei um fragmento para a gente ler hoje. Olha que delícia. Mesmo imaginando que a fiação e a tecelagem são obras da criação divina e podem ser tecidas pelo destino, só os vivos costuram. É através das mãos que a costura acontece. E para que aconteça, essa é preciso um ato da vontade, descrita por Jung como a energia psíquica disponível para o trabalho do ego, para que essa se traduza em materialidade aquilo que é desejo ou intenção. A vontade é o que confere uma dimensão ética à psique e a insere no processo de individuação. Agulha, linha e mesmo a tesourinha seriam apenas meros objetos se não fosse a presença das mãos. Jung reconhece, por exemplo, que as mãos são capazes de dar forma aos impulsos que emergem do inconsciente, antes mesmo que a elaboração ocorra. Olha que importante isso, gente. Se tiver alguma aluna da pós de terapias, presta atenção aqui. Jung reconhece, por exemplo, que as mãos são capazes de dar forma aos impulsos que emergem do inconsciente, antes mesmo que a elaboração consciente ocorra. Lembremos-nos aqui de alguns aspectos dos conteúdos carregados de energia psíquica podem exprimir-se na consciência por meio dos símbolos. Para Jung, o símbolo é um instrumento de transformação dessa energia. É algo que só se constitui em um símbolo se for como tal percebido por uma consciência. Estamos aqui falando da imprescindível atitude simbólica. Muito bem, gente. Eu vou lendo de pouquinho aqui. Deixa eu organizar a nossa... Vou trazer... Deixa eu abrir primeiro aqui a galeria. Hoje nós temos uma convidada muito especial. E vou liberar o som de vocês, se vocês quiserem comentar. E aí vou fazer a nossa... Colocar no ar o nosso almanac. Vou começar a gravá-lo também. Vamos ver se vai dar tudo certo. Mas se eu consigo... Ai, ai. Muito bem. Deixa eu colocar para gravar. Ainda não. Abriu. Agora eu vou colocar para gravar. Espera aí. Tá lento. Tudo por aqui hoje. Nossa, tá uma peleja. Travou tudo. Não vejo nada. Ih, de novo. Ai, agora talvez dê certo. Vamos ver se eu consigo. Tudo travado, gente. Passei-se um pouquinho. Nossa, que eu já sofri hoje com esse computador. Abriu aí para vocês? Eu não estou conseguindo nem ver, nem ouvir. Sim, estou conseguindo ver. Abriu. Eu vou tentar colocar para gravar, mas não estou conseguindo. Espera um pouquinho. Deixa eu dar um stop aqui. Está tudo travado, gente. Estou todinha travado. Está tudo travado. Ai, que luta aqueles dias. Hoje foi um daqueles dos mais doidos que eu já tive. Vou de novo. Vou colocar aqui. Peço desculpas a vocês. Vou colocar aqui para gravar. E já começamos. Espera só um pouquinho. Isso. Olha lá. Espera um pouco. Deixa eu dar mais uma. Aí, agora sim. Gente, querida, Almanac Atos Manuais como potência afirmativa. 13 de julho de 2020. Hoje, vou falar do Almanac da Isa. O Almanac Isa era o conselheiro do lar. Desde 1937, o Laboratório Kremer, em Porto Alegre, o editava. Olha que interessante. O endereço da época era bem sugestivo. Rua do Destino 241. A empresa, fundada em 1905, ainda existe. No mesmo número. Mas a rua mudou de nome para Madriana. Muito bem. Décima quarta semana. Madriana, último dia para ler esse verso que parece que está com o pé quebrado. Não sei. Não sei. Eu achei. Li todos os dias, mas ainda não caiu nenhum oxixe. Olha lá. Se eu estou nas profundezas do espírito, então, nos fundamentos de minha alma, avazia a ilusão da minha natureza pessoal com o fogo do verbo cósmico. Parece que falta uma linha. E aí, hoje, nós temos a visita dela, Maria Pilcher, que diz, Bom dia, segunda-feira, dia de lua, arroz, prata, violeta, água. A palavra correta, como uma prima dona cantando, está o dia de hoje. Que delícia. Para alcançar o alto do topo, a admiração do público e desempenhar seu papel à perfeição. O sacrifício no privado teve que acontecer. Quando as polaridades do público e do privado se puxam, então, chega a hora de saber que é muito difícil satisfazer as duas ao mesmo tempo. E há que priorizar uma das qualidades em detrimento da outra. Para agradar o de fora, talvez tenha de se domar o de dentro. Nossos talentos pessoais são para fora ou para dentro? Este momento, neste dia, nos permite ficar no centro do pêndulo e expressar-nos mediante a consciência pessoal de nossas escolhas. Sabermos especiais e sermos especiais para poder lapidar nosso caráter sem ter que abrir mão de nada interior. Mas levando em conta a superfície no exterior, ou seja, a vez e as peles dos outros. Neste dia da lua, em Ares, podemos lavar as roupas na máquina para ir mais depressa. E ter todo aquele tempo para podermos assertivamente trabalhar as exigências que existem e impedem desabrochamentos em nossos talentos pessoais. Ferver água em panelas com chás, sopas, caldos. E, ao deitar, levar ao sono a oportunidade aproveitada de nossa exibição talentosa e o carinho dado e recebido. E sonhar que nossa humanidade se liberta, se aplaude e se reverencia totalmente, dançando e cantando na roda cósmica junto aos deuses e aos demônios. Todos no ato mais amoroso, justo e verdadeiro. Que delícia! Segunda-feira, sugere Steiner a fala. Dos lábios de quem aspira um desenvolvimento superior, só deve emanar o que tem significado e importância. Todo falar só por falar, por exemplo, para passar o tempo, é nesse sentido prejudicial. Devemos evitar o tipo comum de conversa, em que se fala de qualquer assunto, numa mistura inconsequente. Por outro lado, não nos devemos excluir da convivência com o nosso próximo. É justamente no contato com os outros que a conversa deve evoluir paulatinamente, até adquirir um caráter relevante, que se dê resposta a qualquer interlocutor, mas de forma pensada, em todos os sentidos. Nunca falar sem motivo. Gostar de ficar calado. Que se procure não falar demais, nem de menos. Primeiro ouvir com atenção e calma, depois digerir. Este exercício também se chama A Palavra Certa. 13 de julho! 13 de julho é o centésimo, nonagésimo, quinto dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 171 dias para acabar esse 2020. Hoje é dia do cantor e dia mundial do rock. Também é dia de Santa Efigênia Ana dos Santos. Essa mulher, mãe Aninha, mãe Aninha, nasceu em 13 de julho de 1869, em Salvador. E morreu em 3 de janeiro de 1938. E a lorixá, fundadora do terreiro de Candomblé, e lê axé opô, perdão, afonjá, afonjá em Salvador e no Rio de Janeiro. Muito bem, também é dia de quem? São Harrison Ford. A lua minguante está hoje 43,94% visível e está decrescendo. Daqui a sete dias, entraremos para a fase da lua nova. Muito bem, e agora? Como é que está isso? Ih, a lua está entrando em touro, fica tudo melhor para mim. Está quase, está num grau de touro, ainda tem um pedacinho dela ali. Muito bom. Alguma coisa em especial, uma arte domiciliada. Ai, dá até um cansaço, em conjunção ali com a lua. Ai, 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 dá até nervoso. Vamos em frente. Agenda. Daqui a pouco, às 19 horas, diálogos incertos. Tema, mulheres negras em movimento. Um eixo suleador na luta antirracista. Muito bem. Também, às 19h30, gestão da vida e da morte do Brasil. Neoliberalismo, biopolítica, necropolítica. É o André Duarte. Lá na Universidade Federal do Paraná. E tem aqui, grupo de estudos da parentalidade. A segunda turma, com início, dia 14 de julho. Contribuição consciente entre 40% e 70%. E 30% do valor arrecadado será doado à Escola Lazuli. Tem também o 4º Seminário Infância e Encantamento da Aldeia Jabuticaba, para brincar e conviver. De 29 a 30 de julho. 5 e 6 de agosto. Online e as inscrições pelo Simpla. Muito bem. Vamos às dicas de hoje. Eu trouxe de volta essa cena, porque ela não sai da minha cabeça. Vamos juntos construir um hospital de campanha para os povos chinguanos. No posto, Leonardo, sim. Olha o que eles pedem. Doem um real. E chamem um amigo para doar também. Entre nessa corrente para salvar o povo ancestral e sua cultura milenar. Gente, eu quero agradecer ao pessoal do percurso. Acabei de depositar para eles 200 reais em nosso nome. Muito bem. Tenho duas dicas hoje na NET. Primeiro, imaginando o futuro com Eliane e Brum no Festival das Mulheres do Mundo UOU. Gente, a fala dela precisa ser espalhada por toda parte. E a outra coisa que fiquei até um pouco mal são os globalistas dessa semana. O Brian Meer e a Natália Urban, eles moram... O Brian é americano, mora no Brasil. Ela é brasileira, mora na Escócia. É muito, 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 muito grave tudo o que eles trazem para nós. Inclusive, a informação de que na Polônia ganhou uma pessoa de extrema direita. E que agora tem bairros lá onde os gays não podem transitar. Os gays estão sendo colocados em guetos. Muito bem. E vou trazer essa beleza das linhas do horizonte. Nossas queridas, fazendo uma campanha. Projeto Máscara para Todos. Então, quem quiser participar, é ir lá nos movimentos para arrecadeção coletiva de fundos. União de Mulheres de Luta. Solidariedade contra a Covid-19. E basta de Bolsonaro, bordando política, linhas dos horizontes. Uma beleza essa nossa rede. Infelizmente, veio uma charge do jornal alemão, dizendo... Por que Bolsonaro deixa cortar a floresta? Para ter madeira dos caixões. É assim que a gente é visto lá fora. Muito triste. E a Kari Guajajara nos fala... Bom dia para quem é da América Latina e jura que é branco. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a falar, gente. Na apresentação das pessoas antirracistas, muitas se consideraram brancas. Não somos brancos, gente. Somos latinos. Não temos a menor branquitude possível, nem que tenhamos olhos azuis e cabelos loiros. Muito bem. Lá vai. É comum questionarem a nós, indígenas, se somos índios de verdade, quando nos veem informados ou com um celular na mão. Mas vocês já pararam para pensar se esses brasileiros que arrotam branquidade são brancos mesmo? Vês do índio perguntar, ei, tu é branco de verdade? Só não, Kari. Não sou de jeito nenhum. Uma pergunta recorrente. 852 dias. Quem mandou matar Marielle e por quê? Vamos à pandemia. Os últimos dados trazem 72.234 mortes e 1.866, 1.867.841 casos. Então, essa foi a última atualização que eu consegui. E faltam 18 dias para esse projeto se transformar em projeto semanal. Muito bem. Então, a partir do dia 31 de julho, a gente só vem aqui falar de agenda, falar de almanac, falar da vida. No domingo à noite. Ainda nem sei se vai ser... Ah, é, vai ser. Vai ser antes do Fantástico, não é isso? Nós vamos ser o Fantástico. Muito bem. Então, para quem só viu o almanac, fica meu beijo. Agora a gente vai bater papo aqui com a Maria Filcher. Se você quiser assistir, assiste o vídeo de hoje, que já está aqui no YouTube, tá bom? Muito bem, querida. Como vai você? Que delícia recebê-la. Que honra. Gente, será que eu não liberei o sonzinho de você? Ah, liberei. Já escutei uma voz hoje. Então, antes de conversar com a nossa querida Maria, eu vou dar uma olhadinha quem é que anda lá no YouTube, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ai, nossa, hoje, gente, vocês não têm noção. O banho que esse computador tá me dando. O tanto que eu tô sofrendo. Gente, vocês não têm noção. Ó, eu mesmo que tô falando. Muito bem. Tá cheio de gente lá, mas por enquanto falou. A Marli dizendo boa noite a todos. A Diana falando, eita, pra charge alemã. Ai, não é? Ai, cada vez que chega uma charge de lá, ou uma notícia de lá, meu coração até esmorece, sabe? É tão lindo quando a gente andava por lá, né? E as pessoas falavam, nossa, o Brasil. Ai, a Fernanda tá dando. Nina maravilhosa. Por mais gente politizada na antroposofia. Pois então, Fernanda, a gente precisa muito disso. E a gente tem hoje uma pessoa politizada, maravilhosa, que está aqui grudadinha de mim. Na tela aqui é a Maria. Maria, vem contar pra nós um pouco. O que é essa história que há anos você faz, que é colocar todos os dias. Aliás, eu vou te falar, a sua timeline, além do grupo, da página do Dias da Semana, mas a sua timeline pessoal é um primor. Dá pra gente fazer vários programas só exportando a sua timeline de lá. onde você garimpa as suas coisas, por onde você anda, que você vê tanta coisa potente pra espalhar pelo mundo. Seja bem-vindo aqui à nossa roda. Conseguiu? Ah, peraí, deixa eu liberar seu somzinho. Tem que liberar aqui. Ó, pronto, agora sim. Muito obrigada, Nina. Eu te sigo sempre. Eu nunca te conheci em pessoa, mas você já esteve na Querência e na Arco-Íris, que é onde eu trabalhava. E, assim, pelo jardim de infância que eu trabalhei, eu inventei de botar no Facebook, porque eu acho o Facebook uma coisa primorosa, realmente. eu não acesso a coisas feias, não sei como, não vem a mim, não atraio, né? E um dia eu tinha que viajar. Então, eu resolvi colocar para as jardineiras, minhas colegas, dicas para fazerem com as crianças e com elas. Inspirada um pouco no Steiner, claro, mas na astrologia, porque antes... Ampliada, né? É um Steiner ampliado pela astrologia. Eu acho uma potência. Isso, porque antes de conhecer o senhor Steiner, eu era astróloga. Sou ainda, mas... Então, eu achei uma obrigação. Eu disse... No início, eu só tinha cinco curtidas. Eu continuo com pouquinhos, não é assim. Eu nunca fui popular, né? Eu não tenho esse objetivo, mas... Não desistir. Eu disse que a minha contribuição, depois que eu saí do jardim, continuei fazendo. E a minha contribuição com o Facebook. É uma coisa que eu acordo e vou fazer. E, quando eu vou viajar, eu já deixo prontinho para o Facebook postar, porque ele dá esse recurso, né? Aí, eu pedi no Instagram, pedido da minha filha. Ah, que você tem aquele lugar lá também? Tenho no Instagram, só que há um ano, a foto inicial no Instagram, do mesmo texto, é o meu cachorro. O do Facebook é o seu gato, não é o gato? É isso. No Facebook é o gato, porque ele, sempre que eu ia começar a escrever, ele vinha correndo ali no computador. Chama no Instagram, que eu vou compartilhar a tela. Dias da semana, como chama? É Maria e Seus Dias. Ah, que lindo! É, no Instagram, a minha filha me convenceu que no Instagram é... É, é geracional, ela é linda, hein? Essa filha também. É geracional, né? Essa coisa do Instagram, os jovens adoram. Dizem que, assim, mulheres, especialmente no Instagram, mulheres entre 18 e 50 anos. Eu falei, eu sou velha, eu sou do tempo do Orkut. Eu ainda choro pelo Orkut. Vou colocar aqui o Insta da Maria, para a gente curtir um pouquinho. Olha que delícia, cachorros meus. Muito bem. E você coloca os dias da semana aqui também? Sim, então, tem a foto e texto embaixo. Ah, eu não conheço, não conheço. Como é que é, gente? Apertei no cachorrinho. Apertei no cachorrinho. E aí... Ah, que lindo! Entendi. Cada dia o seu cachorrinho dá um show. E aí você coloca um show de fotos para a gente. Ai, que delícia! Nossa, muito legal! Olha que segunda, tia do rock! A Maria é uma almanac? A Maria é uma almanac. Só isso que eu tenho para dizer. Que delícia, Maria! Que delícia! Gente, vou dizer aqui o endereço para vocês seguirem. Essa nossa querida. Então, cada vez... Eu nunca ia saber, porque eu não sou muito... Eu ia olhar assim, ó. E eu falava, não, só tem cachorro. Eu acabei de me seguir, já comecei seguindo. Eu também vou seguir de volta, pronto. Muito bem. Seguir de volta é o quê, gente? É porque ela já te segue. Eu já sigo você. Eu gosto de você. Ah, tem sim! Eu achei o melhor consolo para a época do Haddad, em 2018, que eu chorava diariamente. Eu me inspirei muito em você. Eu realmente encontrei consolo para ir todo dia convencer alguém, sabe? Do professor. Professor, você foi incrível na minha andança aqui em Porto Alegre. Contra... Ai, vou falar, viu? Nossa Senhora! Saudades, né? Como é que pode tudo que nos aconteceu e está nos acontecendo, não é? Não é? Como pode tudo isso? Ó, a Fernanda Mati já está falando. Que já vai adicionar a Maria. A Diana Caranjo também. Um beijo, Maria! Acompanha no Face! A Lígia está dando boa noite. Olha só, gente, o que eu acho. Mesmo que lá não tenham os likes, as pessoas vêm. Então, por exemplo, aquela fotinho que eu coloco todo dia com um pedaço diverso do Steiner, aquilo quase não tem like. Mas tem gente que fala comigo que lê todos os dias. Só que o povo não dá um like. Ah, eu também estou nem aí, mas eu vou colocando. Porque é assim, tem a coisa da recepção, dos likes e tal, mas tem a coisa da gente também fazer. Você não sente assim, Maria? É isso, eu disse, eu disse, é o que faz para o mundo. Sim, e aí você tem que lembrar, você tem que pensar nisso, você tem que publicar isso. E isso faz um efeito na gente, independente dos likes. Os likes são, sei lá, coisa do social efêmero. Mas assim, o processo de produzir algo que você doa diariamente para o mundo, isso é de uma potência, de uma potência. E a Maria é a única que eu encontro, assim. Se vocês conhecerem mais, me falem que eu quero seguir. Porque eu acho isso muito legal, isso todo dia. E atua, não sei se você acha assim, mas eu penso, que atua no corpo etérico. Totalmente. E no corpo etérico, digamos assim, também de quem está lá pela nossa rede. Porque todo dia o povo vai lá e vê o dia da semana. Já tem a cor, que você também faz uma artistagem, coloca a cor. Então, você já associa a cor do dia da semana com o texto. Mesmo que a pessoa não leia o texto, o que ela vai estar perdendo muito. Mas digamos que ela faça como todo mundo. Jogue assim. Mesmo que ela faça só isso, ela já passou pela cor. Pelos elementos, que você faz uma poética dos elementos também. Hoje, por exemplo, o dia do rock. É o espírito almanac, o almanac, né, gente? É uma delícia esse negócio. Olha a Camille falando, lá da Argentina. Oi, boa noite, queridas. Vou buscar a Maria também. Um grande beijo. Gente, vale muito a pena seguir essa linda. Tem dia, vou falar bem sinceramente, já falei isso para você. Mas tem dia que o seu texto é a coisa mais potente que eu encontro, de tudo que eu vejo, sabe? Porque eu fico pensando no texto, no esforço que você fez para dobrar a realidade e encontrar uma coisa boa, sabe? Isso eu acho de uma potência. Eu tenho um lado muito infantil nesse aspecto, eu sei. Mas é o que salva, sabe? Eu acho que não é infantil, mas é o devir criança da vida, sabe? É o devir criança que mantém, né? Porque tem aquela coisa. Eu sou muito assim, do leão. O Nietzsche fala do camelo, do leão e da criança. Eu estou sempre meio circulando entre o leão, que joga e grita. E o camelo carregando a vida nas costas. Mas tem a criança. A criança é a possuidora do devir vida. Ela que carrega a vida. Então, eu acho que é isso. E essa qualidade não é uma ingenuidade. É uma potência de existir. Não é ingênuidade. Mas é difícil. É isso, sabe? Eu tento não ver o... Por isso que eu homenageei os demônios. Porque não é eles o problema. O problema é o descaso. É o ignorante. Eu adoro o Schiller, sabe? Você também. Então, é com ele que eu transito. Gosto do amigo, outro do... Mas o Schiller é a luz. É com ele que eu caminho. Ele tem essa chama. Não tem? É. Ele tem a alegria. O ódio é a alegria. É com ele que eu vou andar. Ok? Eu sei que precisamos da escuridão. Tanto que eu reverencio meus demônios. Rio que também me agrada. Por isso, né? Porque... Que seria... Então, não é por acaso que eu caí na sua onda política. Entendeu, Nina Veiga? É porque você também carrega isso. Não vamos nos congelar, como dizem os argentinos. Não congelar é o pior. Vamos em frente. Claro. Tem que usar a máquina de lavar, se é necessário. Vamos não se congelar. Sim. Acredito nisso. É uma potência, não é? Que a gente tem que manter essa potência afirmativa. É difícil. A gente leva cada cacetada? Leva. Porque também quem faz, leva, né, gente? Cacetada. Quem se expõe, leva. Mas eu acho que a gente tem que manter a resiliência, sabe? A gente tem que... Não é nem a resiliência, é mais do que isso. É mais do que isso. É isso que eu botei hoje no dia. Que estava o dia... Porque a gente está numa oposição Sol e Júpiter e Plutão, né? Quem você quer agradar, o privado ou o público? Às vezes eu não agrado nenhum, Nina Veiga. E não é por isso que eu vou sair desistindo, né? Em casa a gente leva crítica, na rua leva mais ainda, mas paciência. É o que temos. E com isso eu construo... Eu estou agora destecendo um... É isso que eu ia te perguntar. O que você está afrontando aí? Eu também tenho outra página que se chama Agulhas de Maria, onde eu vendo meus tricôs nessa época da crise. E onde é que mora essa página? No Instagram ou no...? Nos dois. Nos dois? Eu vou lá no Face. Então eu vou lá no Face para mostrar para as meninas Agulhas de Maria, é isso? E agora eu estou destecendo um colete que era do meu marido. Porque virou na moda casaco de retalho, sabe? Eu junto esse destricotado junto com umas linhas bonitas coloridas que eu comprei e vou fazer um lindo de um casaco de retalho, que agora todo mundo gosta desses retalhudos, né? Ah, legal. Ó, vou mostrar para a gente Agulhas de Maria, hein? Peraí, quer dizer... Maria e suas agulhas é o que está no Instagram? É. Maria e suas agulhas, né? No Instagram tudo virou contrário, porque... Eu achei. Muito bem. Ó, Agulhas de Maria. Olha lá. Ó. Ai, que delícia. Vamos ver. Como é que a gente faz aqui? Vê as publicações... Ah, isso. Vê as publicações. Muito legal. A Maria é muito estilosa também. Nossa, muito. Olha, eu morei em Porto Alegre, não sei se você sabe. Não, estou de novo. Meu pai é gaúcho... É, meu pai é gaúcho de Santa Maria. E eu passei a infância, até os 12 anos, em Porto Alegre. E assim, muito da minha vivência com a lã, com o tricô, vendo umas tias que eu tinha, que era você, assim, essa coisa afirmativa, bonita. Olha que isso aqui! Ai, gente, vou pôr essa grande. Essa está maravilhosa, de retalhos também, não é? Esse, esse é o doceano. Nossa, que coisa! Esse é o de verão e tem o de inverno, que agora já está no outro. Vai ir no Insta, né? Vou ver no Insta, peraí. O Insta é Maria e suas agulhas? Maria e suas agulhas, tudo junto, eu acho. Como é que é? Manuela? Ela saiu. Eu não sei, eu teria que olhar. Sim, eu já achei no Instagram. Maria e suas agulhas. Toma, Carol. Tudo junto, assim? Ai, eu acho tão difícil essa linguagem. Não, é outra linguagem. Eu te falei, eu não mexo muito. Não, não encontrei. Maria, fala bem direitinho para mim, Carol. Carol. Tá, underline, agulhas de Maria. Olha aí. Opa. Aqui. Muito bem. Aí a gente digita o underline, o underline não aparece. Ah, aparece isso aqui, o underline. Ah, entendi. Agora que... Gente, eu sou muito senão, sou. Ai, essa aqui eu achei linda. Ai, essa eu fiz para a Antonella. Uma vizinha. Ai, achei lindo demais. É um sonho a Antonella. Nossa. Achei lindo. Eu procurei uma nágua de tule para ela, de tule arco-íris. Ai, você não sabe. Ela vai me mandar. Ah, que lindo. Nossa. Quer ver o dos retalhos? Esse aqui, ó. O esse, ó, dos retalhos. Esse? Esse. Não, o outro. Esse? Esse. Ai, não. Fala para mim. É, ó. 40 aqui, ao azul. O outro, o do lado, que está a moça na cadeira. Esse. Ah. Esse aí é o que tem feito um sucesso. Então, eu desmancho outros blusões e monto esses aí. Ah. Viu só? Muito legal. Estou desmanchando o colete do marido que ele viajou. Muito bom. E você tem um espaço? Isso aqui é num espaço? Você tem um espaço em Porto Atenção? Na minha casa. Ah, em casa mesmo. Então, você que nem das minhas, né? Fica em casa, é isso? Claro. Eu não tive que largar o jardim. Muito bem. Eu não tenho o que comer. Enfim, então, a gente vende astrologia e vende tricô. E compartilha de graça os dias da semana. Ai, essa aqui é uma roupa toda? É. É uma roupa que é assim, ó. Olha a calça, o que é. Calça é... Nossa! Meu cachorro e a minha filha. E o casaco aquele que você gostou. Aham. Leopoldo se chama. Casaco Leopoldo. Ano 70. Muito ano 70 essa calça. Muito legal. E me fala uma coisa. Você faz tudo à mão? Faz a máquina também? Não. Tudo à mão? Não tenho máquina e não sei fazer. Ai, deixa eu ver os gatinhos. Ai, que delícia. Eu tenho duas assim, ó. Amarelinhas. São fêmeas as suas gatas? As minhas duas são gatas amarelas. O que dizem que é muito raro. É. Eu tenho duas gatas amarelas. Ah, verão também, não é? Claro. Tudo agora, minha querida. Muito bem. Uma delícia. Gente, então, essa daqui, ó. É agulhas, underline, agulhas de Maria. Olha só como esse povo, essa geração é rapidinha. Não está te deixando lá no Instagram, descobre tudo. Eu ia passar uma vida. Procurei a bolinha do underline. Qual que é o primeiro, Maria? Qual que é o primeiro que você mostrou dos cachorros? O cachorro é Maria e seus dias. Tá. Olha só, tem muita conversa aqui no YouTube pra Maria. Vamos lá. Então, a Camille, que está lá na Argentina. A Minda, que está lá em Portugal falando. Ela é tricoteira, a Minda, também. Olá, meninas. Boa noite. Vejo os likes como algo narcísico. Gosto de partilhar fotos e aquilo que faço, pelo simples ato de partilhar. É bom, é bom. A Fernanda está dizendo. Dúvida para as mulheres que fazem. Para quem está saindo da cabeça e começando a fazer mais com as mãos, queria entender se, neste caso, o feito é melhor do que o perfeito. Faço tudo muito na intuição. Ah, que delícia. No meu vocabulário não tem nem essa palavra perfeito. Muito bem. Olha a Camille dizendo, lá da Argentina. Está aqui uma audiência internacional, Maria. Eu encontrei como agulhas de Maria. Obrigada, Camille. Demorei, mas encontrei também. Olha ela falando para você também, Camille. Que lindo trabalho, Maria. Como você consegue fazer tudo isso à mão? Deve tecer muito rápido. Deve ser uma coisa mesmo. Sou geminiana. Explica para ela que os geminianos não temos nada. Não pesamos. Olha, Camille está falando. Estou aqui tecendo o crochê, um suéter, lenta, lenta. E, Maria, mas eu tenho uma pergunta técnica. Onde você segura a sua agulha? Qual é o seu jeito de tricotar? Você tricota com uma agulha aqui. O jeito Valdor. Você faz no Valdor, Fih. Aprendi por causa das crianças. E como era antes? Assim, preso aqui. Ah! Eu aprendi com a minha avó. Eu também. Ai, Bursite. O jeito Valdor demora mais. Mas, então, quando eu tenho gente pequena, ou quando eu estava na escola, ou quando eu tenho visitas, eu tricoto Valdor. E quando eu estou alone, em intimidade, eu vou na máquina de tricotar manual. É. E, olha, o nosso jeito é o pior para a saúde. Na pós-graduação... Qual que é esse jeito? Qual que é? Você coloca aqui. Você sabia que esse é o jeito italiano, Maria? Não. E a minha avó morreria. A minha avó morreria, porque ela era espanhola e odiava os italianos. É o jeito italiano. Então, é aqui. Porque, olha só, o tricô, um dos pontos, uma agulha ou a linha, tem que estar fixo. Num deles. Então, existe esse método italiano, né? Que é o que... Uma agulha vai aqui e a outra... É que eu estou com agulhas pequenas... Ah, não tenho aqui. Eu estou com as grandes, ó. Isso, olha lá. Ó, isso mesmo. E esse, para a saúde, é muito ruim. Porque ele vai tensionando e dando bursite. Então, a gente tem que estar se alinhando. O jeito mais rápido, por isso que eu perguntei. O jeito mais rápido é aquele que coloca um alfinete no peito. Sabe qual é? A linha passa por um alfinete no peito. Claro. E aí, isso deixa as duas mãos com muita agilidade. Também é ótimo para pontos trabalhados. O outro que é rápido também, mas menos, é aquele que passa a linha pelo pescoço. E esse você tem que estar sempre assim, puxando. Porque também, de vez em quando, vai fazendo assim, ó. Agora, o Waldorf, ele é interessante, principalmente para as crianças, porque ele usa todos os dedos. Mas, para trabalhos pequenos. Por quê? Porque, senão, você também vai ter uma artrite e uma artrose. Então, é isso. A gente fez um estudo muito profundo na pós-graduação de cada um dos modos de fazer, né? Inclusive, o modo alemão, que é um dos modos que usa sempre... Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tenho. A agulha circular. É. Eu também uso contânia circular. Mesmo que não seja para fazer um trabalho circular, existe povos que usam a circular o tempo todo. Mas, para usar a circular, ou você faz o método Waldorf, ou você usa aquele. O nosso, por exemplo, não funciona. Eu também pelejei um bocado para fazer outros modos, sabe? Já experimentei todos. Mas, quando eu preciso fazer, tac, debaixo do braço. É uma coisa do corpo etérico que aprendeu. E, para a BTV, é bom o do braço? Sim. O do Waldorf, para a BTV, não dá. Existe um outro nível de atenção, né? Verdade. Eu adoro a diversidade do... E a agulha circular eu uso muito para viajar, sabe? Ah, é? Claro, porque é fácil. Enrola, leva, e o tricô não cai, né? Eu tenho uma agulha circular pequena e uma gigante de não sei quanto. Ah, muito bem. Eu gosto muito de tricô. Eu não viajo. Eu gosto muito de tricô. E aí, quando eu trabalhava nas emissoras de televisão, eu adoecia muito fortemente. Porque aquela pergunta que você fez hoje, o que que te nutre fora ou dentro? Onde você ganha força? Onde você perde força? Eu sempre perdi força na rua e ganhei em casa. Esse está no meu mapa astral, né? Me disseram. Você ganha força em casa, perde na rua. E eu sempre, sempre, sempre adoecia. Muito. Muito. E aí, quando eu adoecia, que eu ficava de licença médica, pimba, tricô. Fazia assim. Eu era daquele tipo, sabe? Quero uma blusa de tricô. Precisa ser para hoje. Anos 80, aquelas blusas enormes que a gente usava com aquelas tranças. Que delícia. Ah, tem muita gente aqui falando. A Minda falando. Eu coloco no pescoço. Sabe como se chama? Não, eu não tenho os nomes das técnicas. Mas posso vir a pesquisar. Eu não sei nem se tem. Eu tenho muitos livros de tricô. Mas você sabe que as pessoas não pesquisam muito essas coisas? Pesquisam mais os pontos. Olha, muitos livros mesmo. Mas eu vou dar uma olhada mais atenta. Eu sei. Olha esse aqui, Dô. Colocando os pontos na agulha e no circular, ó. Eu vou ver se tem aqui. Esse livro é daí de Portugal. Aliás, todos os meus são. Linda! Eu tenho esse. Tenho aquele da Rosa Pomar também, que está aqui em algum lugar. Espera aí que eu vou pegar, gente. Uai! Devia estar bem aqui na minha frente. Mas não está. Uai! Não sei onde é que ela está. Aquela coisa, né, gente? Você não dá conta de... Ah, está aqui. Tinha afundado um pouquinho. Olha lá. Esse aqui da Rosa Pomar. Não sei se você conhece, Minda. Das malhas portuguesas. Vou dar uma olhadinha, porque eu não pesquisei. Sobre as muitas maneiras de... A grande maioria não fala dessa parte que é mais ligada com a ergonomia. Não tem um estudo aprofundado disso. E eu ainda não encontrei uma aluna que queira pesquisar esse assunto. Eu adoro. Muito bem. Nossa, passou muito rápido. Já estou na hora de olhar os números de novo. E agora, como é que eu faço para parar de ver isso? E continuo na hora de olhar os números de novo. A gente está de trás perto. Ai, nossa. Vou pesquisar, Minda. Se eu encontrar, eu falo aqui. Te mando também um alô. Muito bem. E você mora onde? É em Porto Alegre mesmo que você mora, Maria? Porto Alegre, no final da cidade. Se chama Belém Novo, meu bairro. É bem no sul. É perto do Rio. E do Rio Guaíba, né? E é bem campo também. Eu não moro num campo, mas eu moro num condomínio com 170 hectares. Então, tem bastante natureza. Daí eu tenho cachorro, gato. Na minha casa passa tudo que é bichinho. Por exemplo, aqueles zorrilhos. Não é o nome zorrilho em português. Mas é... Gambás? Gambás. Gambá, lagarto, lebre, tudo tem aqui. É perto da Querência Nova? É. É bem pertinho da Querência Nova. A Paula Flores está aí pertinho de você? Eu não conheço a Paula Flores. Você não conhece da novelaria Casa Hermosa? Ah, eles se mudaram. Então, o moço esse, como é que era o nome do cara? Eles foram para uma rua chamada Avenida Bagé. Foram lá para a cidade, como a gente diz aqui no Belém. Foram para a cidade, porque aqui na Zona Sul estava difícil. Mas tem uma mulher aqui, que eu compro dela, muita lã, que se chama Elayne, que ela tem... Fiola, que ela tem... Ela mesma, você conhece ela, né? Conheço. Muito bacana. Ela faz a lã, gente. Vamos lá. Fiola tem no... Ó, vou até colocar para vocês. É. Ela vem do Brasil. As minhas alunas têm o endereço. Ela está... Ó, Fiola... Ó, gente, achei até no Insta. Olha que sucesso! Vou mostrar a partir do Instagram, mas tem no Facebook também. Olha ela aqui. Muito bem, ó. Ó, olha que delícia de página. Maravilhoso. Coisa de louco isso aí. É, demais, gente. Demais mesmo. Ela passa fazendo... Ela tem vídeo com as rocas, com tudo. Olha lá ela. Muito legal. Cada ano tem cores mais bonitas. Cada ano vai melhorando. Quando eu conheci, era muito pouca variedade. Eu sou argentina, então eu comprava lá. Agora que eu não posso mais ir, porque estamos com as fronteiras fechadas. E ela entrega para todo lugar? Ela entrega a todo o Brasil, tá? Entrega. Todo o Brasil. E ela tem a melhor lã para a gente trabalhar com a fiação manual. Eu compro essa lãzinha que ela faz aqui, ó. Aqui eu uso para fiação e também para as escolas. A gente compra dela. Aqui na nossa escola a gente compra dela. Por quê? Porque ela não lava demais e fica, ó. Fio lã, fios artesanais. Sem underline, gente. Muito bem. A lãzinha dela é a que tem ainda um pouquinho de lanolina. E isso, para a iniciação, a fiação dos cursos que a gente dá, é a melhor. Porque ela tem aquela pegazinha, assim. Olha só, a Aminda falando. Mas dava um belo estudo. Vamos pesquisar. Vamos sim, gente. Vamos pesquisar. Ó, tem que olhar também que quase tudo que chegou na Europa, da parte de lãz, veio da Turquia, da Etiópia. A gente tem que prestar atenção nesse caminho que fez também, tá? As coisas. O que você está fazendo, Gisela? Gisela, o que você anda fazendo aí? Está bem assim na frente da câmera, fiquei curiosa. Espera aí que eu vou soltar o seu som. Não consegui, você mesmo vai ter que fazer. Sapatinho de crochê. Ai, que amor. É o curso da boneca online que o povo está doidinho fazendo coisas. Ai, ai, muito bem. Então, tá. Ai, muito bom. Vamos lá, então, gente. Para finalizar, vamos olhar, então. A agradecer é imenso. O dia, sim. Essa segunda-feira que estava complexa. Agora, melhorou demais com a vinda da Maria. Olha só, gente. O nosso mapa está assim, bem menos do que os outros, mas, em compensação, o número aqui de atualizações é meio impactante, né? É 1.528. Nossa, é difícil baixar. É difícil baixar esse número, né? É, hoje eu vi uma... Eu acho que foi naquele nosso grupo, Andiana, da Fórum, eu vi um comentário, assim, faz dias que não baixa de mil e tem governadores celebrando o platô. Não, gente, não é platô, se está a mil. Não é? Ai, nossa, me dá até uma coisa. E na Argentina você tem familiares ainda? Muitos, todos quase. A minha mãe casou com um brasileiro quando eu tinha 10 anos e eu e a minha irmã viemos morar aqui com ela. Ela, quando eu fiz 24, casou com um alemão e levou meu irmão e ficamos aqui em Porto Alegre, só eu e minha irmã. Então, meu pai faleceu, mas minha família paterna e materna ainda está lá na Argentina. E a minha mãe mora na Alemanha e meu irmão, com três filhos, mora. Agora ele já está grande também, 40 anos, e mora na Suíça. Ah, tá. E na Argentina está tudo bem com sua família? Todos bem. Só morreu um tio-avô, bastante idoso, já irmão da minha mãe, mas ele estava num... Eles chamam um geriátrico numa casa de... Nesse asilo de... Na verdade, não é assim, asilo. É um geriátrico, né? Uma casa para velhos. E aí ele morreu de Covid. Então, a gente fica, não festejando, mas agradecendo, porque ele igual já estava bem gagar, mas que o número por família foi ele. Tem, sim. Ele igual já estava bastante comprometido com o pulmão, então não teria como... Assim, foi uma tristeza, mas não foi uma tragédia, sabe? Já estava na hora também. Olha, lá tem 100 mil casos. Aumentou um pouco agora, né? Porque... 1.845 mortos. É, eles tiraram a quarentena, mas já voltaram ao que chamam fase 1, que é como começou em março, eles foram bem rígidos, foram passando. Aí, como aumentou o número, eles voltaram a se fechar. A reclusão agora é obrigatória, principalmente na capital, porque o resto do país está sem casos, sem... Ou seja, no case, né? Aham. E outro familiar que mora em Nova Zelândia falou que lá eles não têm ninguém com Covid, então eles fecharam as fronteiras até abril de 2021. Ah! Sim, porque eu vi que na Austrália começou de novo, né? Já está fazendo aquele ciclo todo de novo. Gente, eu vou ler as inumeráveis. Hoje nós vamos ler as Solanges. Solange de Oliveira Lauandi, 67 anos. Uma mistura de paulista e baiana que com seu jeito de ser nunca passava despercebida. Solange de Santana, 63 anos. Como sugeriam o nome, a alma e as atitudes, Solange era um anjo. Solange do nascimento Oliveira, 38 anos. O sol vai ser lembrado... A sol vai ser lembrada por sua risada alegre e iluminada. Solange dos Santos Alves, 31 anos. Bancava durona, mas tinha coração mole. Solange Gonçalves Bittencourt, 53 anos. Apaixonada por Itacuruçá, pescava em suas praias e no carnaval distribuía alegria por suas ruas. Solange Maria de Souza Reis, 53 anos. Carioca da Gemma, amava samba, praia e cerveja gelada. Ai, Solange, entre tantos outros inumeráveis Solange, fiquem bem. Daí, da onde vocês estão, mandem pra nós o seu axé, pra que a gente também consiga confortar os nossos corações. Maria, querida, alegrou esse dia tumultuado, como sempre. Só que hoje, de modo ainda mais especial. Agradeço a todas vocês. Agradeço aí, Minda, Camille, Fernanda, Diana, Lígia, Marli. Ai, se eu esqueci de alguém, desculpa. Até amanhã, gente. Beijo grande. Maria, venha mais vezes, com a sua alegria, contagiar-nos. Adorei. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Diana, querida. Tchau.